Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a minha vó. Fala oi menino. Oi. Hoje eu vou entrevistar ela. Rovão, como que você cria uma horta? Como que planta uma horta, meu filho? Primeiro você vai fazer o canteiro, depois você vai colocar esterco, misturar, depois você vai pegar a sementinha e vai plantar. Aí vai nascer, uns oito dias depois ela nasce e depois você vai zelando. Todo dia você vai voar cedo e de tarde. Cata os latinhos com a mão. Onde que mais pode comprar a semente? A semente você vai comprar na casa da roça que eu compro, lá em Jaraguá. Se alguém destreve para a fazenda. Que planta que é essa? Que que é isso? Isso aqui é a beterraba, né? Esse aqui é o rabanete, isso aqui é a couve, aqui é os pezinhos de fiabo, ali tem pé de pimenta, pé de giló. Aqui tem pé de giló e... Como é que chama isso aí? É a herbicideira. Ah, é a herbicideira. Fazer chá para você ficar bem calminho. Rovão, qual que é essa esponja aqui? Essa aqui é a cenoura, essa aqui é a coentro, esse aqui é pé de tomate, já está começando o tomate. Olha aqui o tamanho do tomate da vovó já, ó. Aí, ó, já está dando. Qual que é a coentro? Esse aqui que é os coentros, ó. Já está começando o solta pendão já. Esse daqui é a couve, a couve da vovó tem que estar bonita, a soiona. Esse daqui é alface, não é, vovó? É, esse aqui é alface e esse aqui é rúcula. Rúcula, assim, não é muito gostoso, não, mas ele faz bem para a saúde. E esse daqui? Isso aqui é de fazer chá para dor na barriga, é... Como é que chama isso aqui, meu Deus? Trançagem. Isso, é trançagem, ó, e você lava e faz o chazinho. Cadê, mãe? Mostra a trançagem. Aí, a trançagem é essa aqui, ó. Você lava e faz o chazinho que é bom para dor na barriga, é bom para infecção. E esse aqui é o pezinho de pimenta, ó, está cheinho de pimenta, João Miguel, ó. Esse aqui é o pezinho de tomate cereja, ó, a pentinha que veio que era assim. Esse daqui é quase bom para comer. Ó, esse aí já pode pegar ele para você comer, aí você vê. Come o tomatinho da outra da vovó, tem que ele gostoso. É bom? Esse aqui é mais alface, João Miguel, ó. Esse daí está novinho, né? Esse aqui está novinho. Esse aqui é o pezinho de beijo, ó, que a vovó deixou aqui para alegrar a nossa horta. Esse aqui está bonitinho, já está cheio de florzinha. Vovó, esse daqui já está bom, meu Deus. Esse aqui está, esse aqui está grandão, né? Pode pegar? Mostra o pezinho de coisa que a vovó colheu, ó. O pratinho de quiabo da horta da vovó, mamãe. Olha, esse aqui é o quiabo da horta da minha avó que ela pegou. Pessoal, olha o que a horta da minha avó que ela pegou. O pratinho de quiabo. Aqui está um pé de mamão, ele está bem grosso, pessoal. Olha o tamanho do mamão, mostra o mamão da horta da vovó. A vovó colheu agora, hein? Aqui, ó, pessoal. Mostra ele que está madurando, mostra do outro lado. Bonito ele, né? É. Ele está escurrando, está escurrendo muito bem. Aqui, vem cá no pé de abóbora agora, só mostrar a abóbora. O que é? O que é? Escula, vovó. Como que a abóbora vai sair aí? Ela vai crescendo? Vai crescendo. A vovó plantou a sementinha aqui, sabe? Aí ela pegou e está lastrando. Olha o que você vê onde ela já está. E ela já começou a dar abobrinha. Ela está mandando a abóbora da vovó já. Aí ela vai cair daí, né? Não, aí a hora que ela estiver boa para comer, a vovó vai colher ela para nós comer. Não, não vai cair. Ela vai cair aí, mas ela não vai cair no chão. Não, vai não. Ela está aqui, ó. Está linda ela aí. Não deixa ela cair. Agora aqui, vamos lá no pé de tomate para você ver, João Miguel. O tamanho do tomate da vovó já até é grande. Tomado lá. Papai, o que há? Vem, João Miguel. Pergunta à vovó aqui. Isso aqui é a famosa cebolinha branca. Aquela cebolinha bem pequenininha de você fazer remédio, sabe? Aí você põe ela no mel e põe em cima da casa no sereno e toma, sabe? Aí é um excelente remédio para todos. E a grandona? A grandona você faz. Põe na carne e você está distribuindo em alface. Piso nela e esbagaçou. Aqui tem outro pé de tomate. É, esse é o pé de tomate, uma escuenta. Esse aí é de fazer chá também. Esse é o hortelã gordo. Vamos para o hortelã gordo. Eu nunca comi esse hortelã. Você já viu? É a primeira vez que eu vi. Esse aí é fazer chá para a gripe. Qual o outro vai comer já? Ela vai ficar um cenoura grande e vai. Pessoal, inscreva-se no canal. Deixe o like. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. E se vocês gostaram, vou fazer mais vídeos com vocês na hortelã da minha avó. Que é a imagem da hortelã da minha avó. Aí, vamos ver agora, né? Que vai dar muito de pé. Aqui vai. Aqui vai. O hortelã falou mesmo das trâneas também. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver.